Nosso amor é ouro, jóia, rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer Um coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso uninho, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro